Por que os cães envelhecem mais rápido do que os humanos? Você vai ficar sabendo aqui no Animais e Curiosidades. Muitos de vocês estão curiosos para aprender sobre essa curiosidade dos cães? É natural! Então vamos saber juntos mais sobre elas. Vamos entrar nos detalhes e descobrir por que os cães envelhecem mais rápido do que nós humanos. Em geral, é importante lembrar que a idade dos animais não pode ser comparada diretamente com a dos humanos, pois cada espécie tem seu próprio ritmo de desenvolvimento, por exemplo. Conheça algumas das mulheres que passaram dos 110 anos. Sarah de Hemmer Clark Nause. Nasceu no dia 24 de setembro de 1880, tendo falecido aos 119 anos e 97 dias. Foi a pessoa mais velha da história dos Estados Unidos. Kani Tanaka. Nasceu em 2 de janeiro de 1903, e faleceu em 19 de abril de 2022, aos 117 anos e 261 dias no Japão. E a detentora do recorde? A francesa Jeanne Calment, que viveu até a idade de 122 anos e 164 dias. Nasceu em 21 de fevereiro de 1875, e faleceu em 4 de agosto de 1997. E o recorde permanece, considerando o fato de que a idade média de qualquer ser humano é cerca de 72 anos. Outra espécie que continua nos confundindo é a baleia da Groenlândia. As baleias da Groenlândia pesam cerca de 100 a 200 toneladas. Elas são maiores do que qualquer outra espécie de baleia, exceto a baleia azul. Na verdade, elas são tão grandes que sua língua sozinha pesa tanto quanto um elefante. Comem principalmente crio, que são pequenos crustáceos parecidas com camarões, e também comem peixe lula. Elas podem consumir até uma tonelada por dia. Com relação ao comprimento e peso, os indivíduos alcançam entre 14 e 18 metros, entre 75 e 100 toneladas. Mergulha entre 9 e 18 minutos, mas também consegue permanecer submersa na água por até uma hora. Cientistas ficaram muito curiosos para definir uma média de idade da baleia da Groenlândia, o que fez com que analisassem um exemplar com aproximadamente 211 anos, indicando que a espécie vive mais de 200 anos. Embora as baleias vivem com essa expectativa de vida extraordinariamente alta, nossos queridos cães não compartilham dessa sorte. Seria incrível se pudéssemos envelhecer com os cães que cresceram conosco desde a infância. Infelizmente existem fatores inevitáveis que impedem que isso aconteça. No entanto ainda há esperança, pois os cães podem viver muito. A cadela australiana Blue viveu por 29 anos e 5 meses. Se calcularmos que um ano canino é equivalente a 7 anos humanos, Blue teria vivido o equivalente a 203 anos humanos. Vamos comparar alguns fatos e verificar a idade de outros animais conforme a raça. A maioria dos cães vive em torno de 10 a 13 anos, seu estilo de vida e saúde são fatores importantes de sua expectativa de vida. Um cão com essa idade já é considerado idoso, enquanto uma pessoa de 13 anos ainda tem toda uma vida pela frente. Os cães podem ter filhotes com apenas 9 meses, enquanto os humanos só estão totalmente desenvolvidos aos 18 anos. Uma comparação entre dois exemplos é o suficiente para concluir que os cães envelhecem mais rápido do que os humanos, muito mais rápido na verdade. O interessante é que cães maiores tendem a ter vidas mais curtas do que os menores. Por exemplo, um dogue alemão pode viver de 8 a 10 anos. Enquanto um chihuahua, uma raça menor, tem uma expectativa de vida de cerca de 12 a 20 anos. Embora não esteja totalmente certo afirmar que um elefante viva mais do que um rato, apenas devido à diferença nos fluidos corporais, é um fato que os animais maiores tendem a viver mais. Isso pode estar relacionado com a massa corporal, diretamente ligada à taxa metabólica. Os animais maiores têm um metabolismo mais lento, produzem menos energia, portanto, envelhecem mais lentamente, enquanto o contrário é verdadeiro para animais menores. Alguns animais com metabolismo mais rápido, trabalham muito mais, envelhecem mais rapidamente. Parece que a regra de que animais maiores vivem mais nem sempre se aplica a todas as espécies. De fato, algumas espécies menores conseguiram contornar essa tendência simplesmente encontrando maneiras de evitar o perigo. Ao se esconderem em tocas, esses animais conseguem se proteger e acabam vivendo de 10 a 20 anos. No entanto, é importante ressaltar que animais maiores também têm uma maior chance de sobrevivência, principalmente porque muitos deles não têm predadores naturais que possam ameaçá-los. Quando se olha para um elefante ou um leão, é evidente que esses animais possuem uma aparência imponente que pode afastar qualquer potencial agressor. Afinal, quem seria corajoso o suficiente para tentar atacar um elefante adulto ou um leão selvagem? Espere! Se você tem cachorro, gato ou qualquer bichinho de estimação, nos deixe saber disso. Escreva nos comentários abaixo. Continuando! Por um lado, um rato é um alvo fácil e será inevitavelmente caçado, não importa o que faça. Por essa razão, animais menores se reproduzem em alta velocidade para garantir a sobrevivência de suas espécies. No entanto, alguns animais menores fogem dessa regra. Os gatos têm uma vida mais longa em comparação com os cães. Embora não tenham nove vidas, um gato doméstico pode viver até 20 anos ou talvez até mais. Já que você ainda está aqui, pedimos que nesse momento você clique no botão gostei e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, para nos motivar e assim criarmos mais vídeos, ensinando você a compreender melhor seu animalzinho. Podemos contar com você para isso? Muito obrigado! Vamos continuar! O comportamento inato dos gatos é diferente dos cães. Os cães são animais sociais e vivem em matilha, o que os torna mais suscetíveis a doenças. Eles gostam de se misturar com outros cães, o que pode facilitar a propagação de doenças. Em contrapartida, os gatos são animais solitários e preferem ficar à distância, o que os ajuda a evitar doenças e aumenta seu tempo de vida. Embora os cães tenham um metabolismo mais acelerado, isso não significa que eles tenham a mesma longevidade dos humanos. O trabalho extra que seus corpos realizam acelera o processo de envelhecimento, resultando em vidas mais curtas. No entanto, existem exceções, como a raça chihuahua, que pode viver mais do que o dog alemão. A observação e a experiência ao longo dos anos mostram que, em geral, as raças menores tendem a ter uma vida mais longa. Algumas teorias sugerem que o cruzamento excessivo de cães pode ser um fator que contribui para a redução de sua expectativa de vida. Os cães são animais que acompanham os humanos há séculos, ajudando-nos em diversas tarefas, desde cães de trabalho até cães de terapia, até em guerras. Falando em guerra, você já ouviu falar do Sargento Stubbe, um dos cachorros mais respeitados do mundo? E um herói de guerra, o mestiço de American Pit Bull Terrier, serviu ao exército norte-americano na Primeira Guerra Mundial por 18 meses, e participou de 17 batalhas. Ele foi um dos 240 cães que retornaram aos Estados Unidos de um total de 400 que foram enviados, onde alguns foram mortos no campo de batalha, deixados para trás ou simplesmente servindo de alimento para os soldados. Em fevereiro de 1918, ele salvou o seu regimento de ataque surpresa de gás mostarda. Stubbe foi o cão mais condecorado da Primeira Grande Guerra e o único a ser promovido a sargento em combate. A história de Stubbe e o monumento em sua homenagem podem ser visitados no Museu Nacional de História Americana, em Washington. Um grande herói de guerra. Com animais tão versáteis, nós começamos a aprimorá-los ainda mais, cruzando-os para obter novas raças mais fortes e saudáveis. Isso pode ter nos ajudado, mas será que também ajudou os próprios animais? Apesar de o cruzamento sempre ser um assunto bastante debatido, é fato que os cães, descendentes dos lobos, vivem mais do que seus ancestrais na natureza. Enquanto lobos têm uma expectativa de vida de apenas 6 a 8 anos, os cães, graças à domesticação, conseguem viver alguns anos a mais. Determinação da idade real de um cão é uma questão complexa. Embora a proporção de 1 para 7 anos seja amplamente utilizada e aceita, ela não fornece uma medida precisa da idade do animal. No entanto, os cientistas da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia em San Diego conduziram um estudo que busca fornecer um cálculo mais preciso da idade de um cão. Eles criaram uma fórmula que considera as mudanças nos padrões de genoma de cães e humanos, possibilitando uma comparação mais acurada da idade dos dois. Os cães e os humanos envelhecem em ritmos de vida diferentes, o que significa que não se pode fazer uma comparação exata. O estudo realizado em 105 labradores por meio de uma amostra de sangue revelou que a sugestão de que um ano canino equivale a 7 anos humanos é um método falho. No entanto, o estudo produziu um gráfico interessante que permite calcular facilmente a idade humana comparável à do seu cão. Por exemplo, se o seu cão tem 11 anos, ele seria provavelmente tão velho quanto o ator Brad Pitt, que tem 60 anos. Quando os cães são jovens, eles envelhecem muito rapidamente em comparação com os humanos. Um cão de um ano é semelhante a um humano de cerca de 30 anos, enquanto um cão de 3 anos tem cerca de 48 anos. No entanto, o envelhecimento desacelera para os cães a partir do sétimo ano. Se o seu cão tiver a sorte de atingir a idade de 10 anos, ele teria a idade humana de 68 anos. Nossa! Achou complicado todas essas contas? Vou te ajudar com isso. Vou deixar aqui uma tabela para você. Imprima essa tabela. Você agora saberá como calcular com exatidão a idade do seu amiguinho. Por isso comemore cada ano que tem como seu amigo. Aliás, quantos anos tem o seu cão? Diga para a gente aqui nos comentários. Obrigado por assistir. Até a próxima!